Pior que fanboy da Volkswagen é fanboy da Fiat, meu amigo, vou falar pra você, aqui não tem negócio de ser fã, aqui a gente fala os benefícios, as características e a gente desconstrói os argumentos contra, com benefícios, com características, com qualidades dos nossos produtos e não falando mal da concorrência, jamais a gente vai fazer isso, desmerecer o outro, ao contrário do que fazem aqui. Vem falar que é um lixo, vem falar que é uma merda, isso eu jamais vou falar da concorrência, então o que eu falo é o seguinte, benefícios, características, qualidades do meu produto perante a concorrência, e vou falar pra você, em relação a Saveiro, se você colocar uma estrada pra competir com a Saveiro, vou falar pra você um negócio, é bater em bêbado, é bater em bêbado, porque não tem nem o que se argumentar, não tem cara, é puro mimimi, e puro reiterismo contra a Fiat, beleza irmãozinho?